Terça-feira, 22 de março de 2022. Fala, galera! Tudo bem com vocês? Lucas Montanaro começando mais um vídeo. Eu abri essa playlist no meu canal pra mostrar pra vocês o quão fácil é comprar e vender ações. Então, logo de cara, já vamos abrir aqui o melhor aplicativo, né? A melhor plataforma, mais completa, topzera. Não tem jeito, né? Se você investe, tem que ter o Trade Map. O aplicativo é muito bom, né? Galera, ontem eu entrei no Tradecast, me inscrevi, escutei mais ou menos uns 6 podcasts. É muito bom, dá pra você ver todos os influencers. Até o Pit Money, que eu não curto, escutei lá sobre ele. Continuo sem gostar dele. Mas, enfim, o cara, o entrevistador, o cara é muito bom, velho. Ele sabe levar entrevistas, dá pra você ver que ele tem conhecimento. Ele extrai o melhor do entrevistado. O cara é muito bom, vocês têm que entrar lá e dar uma olhada. E aqui estão meus índices, os únicos que eu sigo. Bitcoin subiu quase 4%. E Bovespa subindo quase 1% nessa manhã. Embraer caindo, ô, medo. Cai não, fio. E o Nubank, minhas únicas BDRs, subindo quase 7% aqui. Agora vamos dar uma olhada nas ligas aqui. Tem mais participantes agora, 505. Eu continuo na décima posição. Olha o gráfico do primeiro, cara. Sobe, cai, sobe bastante, cai. Mas tá sempre numa constante, ó. O meu, que eu comecei agora recentemente, puta estilingada. Mas também pra eu cair e voltar lá pra última posição, é daqui pra ali. Olha a posição aqui, o ranking total. Continuo na primeira parte da lista. Beleza, sem enrolação. Vamos pro que interessa, né? Que é dinheiro de verdade. E se você quer começar a investir e tem pouca grana, a Clear é a melhor corretora pra você. Ela não tem taxa. E pra quem não sabe, ela é a primeira com corretagem zero no Brasil. E foi graças a ela que eu comecei a investir em 2019. Porque não tinha muita grana, imagina ficar pagando um monte de corretagem. Não dá, né? Dá uma olhada no patrimônio total. Batemos 9k, 10% aqui em cima, ganhando. 5,4% de saldo na minha conta. Vamos ver se dá pra fazer umas compras hoje. E 3.400 investido. Agora vamos olhar os gráficos das ações que compõem a minha carteira. Embraer continuou na mesma. Papel valendo 15 reais. Azul subiu 3%. Magalu subindo quase 2%. Itaúsa 1,5%. Klabin quase 3%. Semig continuando na mesma. E Lupa caindo um pouco. Agora vamos ver o impacto dessas altas embaixo na minha carteira. Olha aqui. Essa alta fez com que eu tenha um lucro de 20 reais. Que é muito pouco pelo valor investido. Azul eu vendi tudo ontem. Magalu aqui subindo quase 4%. Eu tô com 16 reais de lucro. Itaúsa subindo 10%. Klabin quase 3%. Semig 1% aqui. E Lupa, apesar da queda, ainda tô com 10% aqui ganhando. Aviso. Atenção. Este vídeo não é uma recomendação de compra ou venda de ações. Agora vamos às vendas. Com base em quê? Em nada. Em base é o que eu tenho na minha cabeça. Por isso que eu falo. Galera, não me siga, hein. Agora eu vou vender aqui Itaúsa. Vou vender as 35 de Itaúsa que eu tenho. E as 70 de Lupa. Beleza. Acabei de vender Itaúsa. E vender Lupa. Aí como vocês podem ver. Zerado a posição. Lupa também. E agora vamos às compras. Bom, de todas as minhas ações aqui. A única que eu acho que eu vou comprar hoje vai ser azul. Porque eu tô fora. E como vocês sabem, eu não gosto de ficar zerado a minha posição. O resto eu não vou comprar nada. Porque em Brair não aconteceu mais nada. Se cair eu compro. Se subir eu vendo. Mas tá parado aqui com 1% de aumento só. Então deixa quieto. Klabin também não vou fazer nada. Nem semig. Eu acho que por hoje vai ser só essa compra mesmo. Comprando 10 de azul. E é isso aí, galera. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma sugestão, crítica ou dúvida. Deixa abaixo nos comentários. E entra na Liga Trademap. Vamos competir entre nós. Beleza? Nos vemos no próximo pregão. Fui! Fui!